Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja É o Juan Zem Na volta pra casa, é isso aí Ela senta, 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 senta Gostozinho, ela chupa, 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 chupa Gostozinho, ela senta, 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 senta Gostozinho, ela chupa, chupa, chupa Ela chupa, chupa gostosinho Ela senta, 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 senta gostosinho Oi, ficar o dia inteiro em pé É igual ser minha amiga Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica Oi, ficar o dia inteiro em pé É igual ser minha amiga Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja É o Juan Zeme Na volta pra casa, é isso aí Na volta pra casa, é isso aí Ela senta, 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 senta gostosinho Ela chupa, 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 chupa gostosinho Ela senta, 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 senta gostosinho Ela chupa, 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 chupa gostosinho Ela senta, 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 senta gostosinho Ela chupa, 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 chupa gostosinho Ela senta, 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 senta gostosinho Ela chupa, 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 chupa gostosinho Oi, ficar o dia inteiro em pé É igual ser minha amiga Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica Ficar o dia inteiro em pé É igual ser minha amiga Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica Vai senta, 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 senta na pica Vai chegar uma hora que tu vai sentar na pica